Ai, fita. Olá. Se deu pra mim rir. Olá, eu não sei por onde começar. Sinceramente, não sei. Talvez vocês que estão aqui no YouTube não sabem o que está acontecendo. E talvez vocês estão a pensar que é brincadeira, mas não é. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado no Twitter. Por algumas coisas que talvez eu fiz. E tem um vídeo meu que viralizou. Tem um vídeo meu que eu postei. E eu achei que é parceria do bom agrado. Eu não sabia que falar o que eu realmente sou. Ou tipo, me assumir o que eu realmente sou. Iria deixar algumas pessoas tristes. Iria deixar algumas pessoas infelizes por conta do que eu fiz. Estou com medo. Também estou triste. Estou com medo. Com muito medo mesmo de vir falar isso aqui. Nunca fui cancelado. Essa é a minha primeira vez a ser cancelado. Quem me conhece pessoalmente sabe a pessoa que eu sou. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou isso que eu me assumi. Desde muito tempo que eu já achava que eu era isso. Eu estava com medo de realmente me assumir. Algumas pessoas tipo, me criticassem. E não iriam entender. Se calhar. Por que eu sou assim. Não quero muito enrolar aqui. Não quero enrolar. Mas vamos diretamente ao assunto do vídeo. Para quem não sabe. Nessas últimas semanas. Eu postei também um vídeo aqui no YouTube. Falando sobre. Nessas últimas semanas. Para quem não sabe. Eu postei um vídeo. Que é esse aqui. O vídeo que realmente as pessoas estão me cancelando. Isso aqui. Eu não sabia que assumiu. Que eu realmente só iria. Tipo, afetar algumas pessoas. Mas o vídeo que realmente. As pessoas estavam fazendo as pessoas me cancelarem. Esse aqui. Qual foi a reação da tua mãe quando você se assumiu negro? Olha. Foi complicado. Melhor mostrar o vídeo do que explicar. Só mamã. Eu cheguei aqui para te confessar. O que já está aqui no meu coração. E eu queria falar isso há bastante tempo. Eu espero que a mamã me entenda. Eu sou negro. Você é branco. Eu sou negro. Você é branco. Mas como eu não sou branco? Infelizmente foi esse vídeo. Muita gente está me falando. Ah, Batista. Você não poderia fazer isso. Casa do Isohá. Sim, eu sou branco. Me assumi branco. Mas as pessoas não entendem. As pessoas não sabem por que eu faço isso. As pessoas não sabem por que eu me assumi isso. Por que eu me sinto isso. É mais ou menos isso. Estou triste. Mas fora de brincadeira, né? Opa pessoal. Como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Mirada. Para quem não me conhece. E esse é mais um vídeo. Aqui no meu canal. Desculpem pelo começo. Se eu atuei bem em Globo. Pode me contratar. Eu já sei que tem pessoas aí que vão falar. Batista, eu não te levo a sério. Batista, você não é sério. Mas enfim, né? Eu estava nesse vídeo. Porque o meu penúltimo vídeo que eu postei aqui no YouTube. É falando sobre negros. Sobre um comentário que eu fiz. Com relação a Batista, negro, não sei o que. E eu brinquei de ser branco e tudo mais. E eu tive a brilhante ideia de criar um vídeo. Fui lá no Twitter e pedi o seguinte. Me cancelem por alguma coisa que vocês acham que eu seria cancelado. Ou seja, esse vídeo vai ter a participação de vocês que me seguem lá no Twitter. Para você também que está aí desse outro lado. Você acha que eu iria ser cancelado um dia? Tens alguma noção do porquê que um dia eu seria cancelado? Cancelado? Se você tiver, deixa aqui nos comentários. Fala Batista, você vai ser cancelado? Porque existe só aquilo. Então eu estou curioso para saber por que vocês um dia me cancelariam. Vamos ver aqui agora. Abacaxi. É o que? Abacaxi tu. Abacaxi tu disse. Cancelado por ser muito lindo. Como os cegos vão... Cancelado por ser muito ligo. Ligo. Vamos. Cancelado por ser muito lindo. Como os cegos vão conseguir enxergar a sua beleza. Respeite os cegos. Eu não vou rir disso. Eu não sei porquê. Vocês que me acompanham aqui no YouTube, em outras redes sociais. Eu não sei porquê. Eu estou a criar uma comunidade que eu acho que... É uma comunidade que eu tenho medo, talvez... Talvez eu também tenha medo. Porque vocês não me levam a sério. Se eu realmente não me levam a sério. Eu tenho medo de um dia estar no incêndio. Pegar fogo. Se bem que o incêndio já pega fogo. Mas tenho medo de um dia, tipo... Realmente falar algo sério em qualquer rede social. E você não me levarem a sério. O intuito desse vídeo é esse aqui. Sou cancelado por ser branco. Esse é um cancelamento que eu acho que não deveria ter. Com relação a minha pessoa. Porque vocês podem ver as minhas melaninas. Eu sou branco sim. Vocês podem me falar que eu não sou. Vossa crítica não bate aqui. Por ser gostoso. Mas vocês acham que eu sou muito gostoso? Porque tem muita gente que fala que... Ah, Batista, você é gostoso. Eu não sou gostoso. Você já me comeu pra você falar que eu sou gostoso? Me prova e depois diga que eu sou gostoso. Se bem que... Esse me prova... Tá a parecer que eu quero. Mas eu não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Meu sonho é um dia realizar suruba com todo mundo que me segue. Falei. Espusa aqui. Vini, nenê. Por ter muito drip. Sim. Eu tenho realmente drip. Pra quem não sabe o que é drip. Drip é drip. Não vou pesquisar aqui. Mas drip é isso. Pra quem me segue no Instagram. Em outras redes sociais. Vocês vão ver o quanto eu tenho drip. Nem vou mostrar aqui até. Eu tô comprometido a demonstrar. Não vou mostrar. Vou mostrar. Segundo as pessoas, eu tenho muito drip. Eu vou ser cancelado por ter muito drip. Por ter muito ice. Porque vocês estão a ver agora a minha foto do Instagram. Eu também não acredito que sou eu. Sou eu. Sim. Eu às vezes uso saia e uso biquíni da minha mãe. Porque é confortável. Se vocês são mulheres, devem falar pra nós homens que... Biquíni de mulher é confortável. Eu recomendo usar. Recomendo porque eu uso também. Tô brincando. Mas enfim. Se você quiser usar, pode usar. Mas isso é drip. Isso que ele tá a se referir é drip. Tô a se coçar na ebola é drip. Tudo é drip aqui. Tudo é drip. Drip é isso. Por cozinhar o Sérgio. Pra quem não sabe. Sérgio ainda não morreu. Sérgio é imorrível. Sérgio não vai morrer. Porque se eu matar o Sérgio. Infelizmente vocês também vão parar de me seguir. Por isso eu tô com esse medo de... Tipo... Vocês me entendem, né? Tô com esse medo aí. Tô com medo de realmente me matar. Mas ou seria cancelado por cozinhar o Sérgio? Não. Eu acho que não seria. Porque é algo que eu... No início que eu fiz o personagem Sérgio. Foi em dezembro do ano passado. Era pra lhe comer no Natal. Porra, lhe comer no Natal soa mal, né? Eu não sei porquê. Quando eu falo de comer eu penso já à toa. No lhe comer no Natal. Eu criei o personagem Sérgio. E eu não pensei que muita gente ia se apegar. E até eu mesmo me apeguei. Por isso eu nunca mataria o Sérgio. Nunca comeria o Sérgio. Quem come o seu amigo? Porra, quem come o seu amigo? Isso também ficou estranho. Mas enfim. Comer arroz e feijão de colher. Existe arroz e feijão de colher? Acho que não existe isso. Cancelado por ter drip. Por ter o drip desbalanceadamente. Desbalance... Cancelado por ter... Cancelado por ter o drip desbalanceadamente incrível. Se muita gente quer me cancelar por ter drip. Eu não sou culpado. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem se vão me cancelar ou não. Porque eu não pedi teste drip. Minha mãe me nasceu assim. Se eu fosse minha mãe. Nasceria a minuco. Tá falando o que, meu Deus? Cancelado por falar português de Portugal. Mesmo sendo angolano. Pô, como é que eu vou ser cancelado por falar português de Portugal? Salve pra Portugal. Um abraço pra Portugal. Pra quem não sabe. Só pra vocês verem que esse país é cultura. Esse país não. Esse canal é cultura. Eu fui colocar óculos aqui. Porque eu tenho uma entenda de que quem usa óculos é inteligente. Pra quem não sabe. Hoje você vai aprender um pouco. Porque você que tá aí desse outro lado. Não sabe demais. Angola fala português. E português de Portugal. Vamos aprender um pouco comigo. Porque eu também recebo muitos comentários assim. Ah, como é que você aprendeu a falar português? Porra, sério mesmo que você tá me fazendo essa pergunta. Pra quem não sabe. Angola foi coletado por Portugal. Descoberta por Diogo Cão. 1482 a 1486. Angola construiu o território ultramarítimo português. Mas extenso depois do Brasil. O Congo tornou-se. Angola foi colonizado por Portugal. Sim, pelo Diogo Cão. Não é que o Diogo foi Cão. Mas ele é o nome dele. Eu não tô falando que o Diogo... Assim, o filho nasceu. Oi, filho. Hoje o teu nome vai ser Diogo Cão. Ó, tá brincando. Tá brincando. Isso é só piada que eu vou fazer aqui. Angola foi colonizado por Portugal. Acho que o Brasil também, né? Se bem que os brasileiros falam que os portugueses foram roubar o homem dele. Mas isso não tem nada a ver. Todos somos irmãos ou irmãos. Todos falamos português. Então é isso aí. É isso aí. Laurence disse... Talvez eu seja cancelado porque eu uso calça. Eu uso saia. Tu usa saia, Batista? Apropriação cultural dos holandeses. Eu não sabia. Sinceramente. Não são os holandeses. São os escoceses. Escocia é outro país. Holanda também é outro país. Eu sou burro, mas isso também eu sei. Nós vamos brincar sim. Não seria cancelado por usar saia. Talvez seria porque vai ter pessoas que vão falar... Eu não sou. Eu uso porque eu acho confortável e também faz... Traz vento nas bolas. Isso não era pra falar, né? Mas coloca lá. Também faz vento nas bolas. É confortável, é confortável. Ah, cagar pelado. Ah, quem vai cagar de calça, né? Gostaram o vídeo? O que você quis aparecer? A pessoa tava no chão. Ah, para com isso, meu Deus. Sério, meu amor, tá muito quebrado. Tá quebrado mesmo. Tá mal, tá mal, tá mal. Por fazer TikTok. Eu também achava que eu ia ser cancelado por fazer TikTok. Mas não! Não fui cancelado por fazer TikTok. Mas lá no TikTok, eu tenho 700 mil seguidores. Olha só, olha só. 700 mil pessoas arrombadas a me seguirem. Roubar internet pra Angola. Olha, sinceramente, falando roubar internet pra Angola, isso já não me assusta. Porque pra quem não sabe, aqui em Angola, infelizmente, o nosso satélite roubaram. Pra quem é Angola não sabe o que eu tô a falar, então não assusto mais me falarem de roubo. Porque satélite é algo que nunca roubaram em nenhum país. Nenhum país foi roubado satélite, mas como foi aqui em Angola, roubaram. Cancelado por ser o cara mais gentilboa e humilde que tem. Tião, Batista. Aceitas? Aceitas chave? Aneu? Porra, quem vai ser cancelado por ser muito boa pessoa? Acho que ninguém vai ser cancelado por ser boa pessoa. Por ser racista. Como é que... Até hoje as pessoas estão a me discriminar. É por isso eu tava com medo de realmente, tipo... É por isso eu tava com medo realmente de vir aqui e falar o que eu sou. Mostrar como é que eu me sinto e me declarei pra minha mãe. Até minha mãe assustou. E até minha mãe não tá de acordo, mas... Até hoje eu recebo esse tipo de comentário. Pra quê? Pra que isso? Pra que que vocês vão comentar? Pra que que vocês vão me falar isso? Eu me assumi branco. Não tem nenhum problema. Se bem que agora vai ter pessoas amilitarem nos comentários, tipo... Ah, se fosse o branco! Se fosse o branco! Mano, piada! É piada. Se você for pro sul, vai ser cancelado por ser negro. Como pode ter um pinto tão pequeno? Eu não sei responder a isso. Peraí, como é que você sabe? Essa agora é uma pergunta. Como é que você sabe? Você fazer piada sobre sulista ou meu destino e acabar sendo mal interpretado. Ah, talvez, talvez. É por isso, né? Minha hora é de às vezes eu talvez não gosto de me envolver em cenas do tipo clubes. Não gosto de trazer nada sobre religião aqui no canal. Porque eu sei que umas pessoas apoiam outras e a pessoa apoiam outra. E depois pode conflito nos comentários. Eu não gosto da discussão porque vocês também vão lutar e eu não vou saber acudir porque vocês só estão a comentar. Ter gravado comigo ou 3K? Talvez eu serei cancelado por ter gravado comigo ou 3K. Sim, porque eu sou a favor do podipá pra brincar. Eu acho muito boa essa piada do podipá e o 3K, não sei o que. Treta! Não seria cancelado por gravar comigo ou 3K. Eu seria sim cancelado por gravar comigo ou qualquer outro influenciador. Caso esse influenciador já esteja, tipo, a ser cancelado. Se o influenciador esteja a ser cancelado, talvez eu serei também cancelado por gravar comigo ou qualquer outro influenciador. Vão falar, como é que você é amigo desse? Como é que você é amigo desse? Como? Esse é marginal. Vamos te cancelar também. Talvez seja isso. Mas se bem que eu já sinto que eu não ia ser cancelado. Sinto, sinto. Pênis muito grande. Como é que vocês sabem que meu pênis é grande? Eu já mostrei isso nas redes sociais. Eu não lembro de ter mostrado. Mas por que as pessoas têm a mentalidade de que quem é branco tem pênis grande? Eu nunca entendi isso. Ser muito branco, Matheus, isso incomoda. Eu não sabia que isso incomoda. Às vezes, quando eu saio na rua, eu fico preocupado. Porque, às vezes, os raios solares me tocam e eu fico boi preto. Eu não entendo porquê. Não é porque eu seja branco o suficiente e... Eu vou ter que usar protetor solar, sinto. No Brasil, você poderia ser cancelado pela polícia, mas acho que não é disso que você está falando. Agora eu não entendi. Como é que eu vou ser cancelado pela polícia? A polícia, nesse caso, não seria quem iria me defender. Como é que eu vou ser cancelado pela polícia? Não entendi. Não entendi. Sério mesmo. Pênis de necessariamente gris. Eu não tenho. Eu não tenho isso. Você não acabou com a fome mundial. Temos que ter cancelado. Como é que eu vou acabar se eu também tenho fome? Eu nem como, às vezes. Estou a brincar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou sinceramente, estou a sair mais leve desse vídeo porque desabafei com vocês. O que eu realmente estou a sentir depois de eu confessar isso. Só de ver que vocês realmente também me cancelariam por ser quem eu assumir ser. Não me sinto feliz. Me sinto realmente triste porque vocês não me apoiam nisso. Mas é isso. Quero mandar um abraço para o Brasil. Quero mandar um abraço para Portugal. Para Angola. Para Sato Bim Príncipe. Para Moçambique. Até amanhã. E falou. Não falei Brasil? Falei, né? Tchau.